Olá, irei lhe mostrar como cadastrar o padrão de formulários e documentos no RM. Através desta funcionalidade, poderemos cadastrar os padrões de formulários e documentos que serão utilizados pelo hospital e poderá indicar qual tipo de etiqueta de identificação será usada nos atendimentos de pacientes internos, externos ou em ambos. Para isto, basta acessarmos o menu Cadastros, selecionarmos Outros cadastros e Padrão de formulário e documento. Clicamos no Mais para realizarmos o cadastro. Preenchemos os campos Título de Documento, em qual aplicação poderá ser utilizada, o tipo de formulário e marcamos o parâmetro de acordo com o propósito do documento. Na aba Formato, criaremos ou colamos o formato do padrão que desejamos. Após finalizado, clicamos em Salvar. E o padrão de formulário estará pronto para utilização. Para mais dicas, confira os outros vídeos no nosso canal. Até lá!